Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo no campo E não se esqueça de descer o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações E hoje eu tô aqui com a minha amiga Sofia Oi gente E eu também estou aqui com a minha amiga Isadora Minha filha, fala aí pro pessoal Oi E também estou aqui com a minha amiga Lelê Oi gente Que vocês já viram no acampamento E também estou aqui com a minha amiga Benda Oi gente Que participou comigo do vídeo da comida E a gente também vai gravar vários desafios legais Gente, agora a Sofia também vai explicar pra vocês É, vai ter corrida do sapo E vai ter também Dança da cadeira E também corrida do ovo Eu acho Isso aqui ó E balão de água Isso não, eu vou jogar tudo na Isadora Porque essa dorminhoca aqui Eu vou jogar na Isadora Essa dorminhoca aqui Eu vou jogar na Isadora Eu vou jogar na Isadora Então vamos lá Então bora lá Bora lá Gente, agora a minha amiga Lelê vai demonstrar pra vocês o que é Então bora lá E pula E pula Entenderam como é gente A perna da minha amiga Lelê Que conflito E de todas as amigas estão sujando Só que a minha não Porque eu ainda não entrei nesse lindo saco aqui E muito Então bora Um, dois, três, graças Agora a gente vai brincar da dança da cadeira Vocês sabem como funciona, né Vai tá tocando a música Vai tá girando em volta da cadeira Quando parar a música Tem que ir sentar Quem ficar de fora da cadeira Perdeu Aí vai voltar a música Aí as que ficou Vai continuando até o final Até alguém perder Ó Até alguém ganhar Agora todo mundo tem que ficar com a mão pra trás Um atrás do outro E vai começar a música E vai rodar Que coisa Agora Elas duas Vai rodar em volta dessa cadeira Vai parar a música Elas vão correndo E sentar aqui Vamos ver quem vai sentar primeiro Gente Agora eu vou mostrar o trajeto pra vocês Como que vai fazer Vai uma por uma Vão ver quem faz por menos tempo Pra ganhar Vai com a colher na boca E com a mão na cintura E com a mão na cintura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, espero que vocês tenham gostado, dê um like e se inscreva no canal, ative o sininho de noite para seus... Não esqueça de compartilhar com seus amigos. É compartilhar isso agora. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram. Não esquece de comprar a camisa. Que camisa? A camisa de serreais. Que camisa de serreais? Não é Maria Fernanda. Ó, tem que falar. Batatatua com tia não. Não. Batatatua com tia não. Gente, eu vi o nome de vocês escrito. Aonde? Na bunda do mosquito. Tchau.